E aí galerinha, de volta com vocês aqui, vou dar aqui agora meu último ataque, meu último ataque na guerra É o último ataque, quase não tem mais heróis bons, já usei todos já durante a guerra Então vou usar aqui os que sobraram Então esse é o melhorzinho que está sobrando aí, acho que não tem nenhum mais de cura Deixa eu ver se tem mais algum aqui, mais ou menos Não, não vou ter A Sônia que é a... É, todos os que sobraram, acho que Eu sou de batalha que talvez não vou conseguir ter muito sucesso, né Último ataque Mas fiz uma população boa Vamos ver o que você faz aí Tchau 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 É que não tenho conseguido destruir já alguma coisa Tchau Amém. 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 É. Consegui destruir o tanque aqui. No meu último ataque. Mas. Hoje foi um dia bom pra mim porque. Hoje eu consegui fazer minha. Maior pontuação. Nunca tinha passado 300 pontos. Hoje eu consegui fazer aí. 329 pontos na guerra. Então foi bom. Foi muito bom essa guerra aqui pra mim né. Mas lógico que guerra não se ganha sozinho. E agora é. Esperar aí também. Os meus companheiros aí fazer um. Uns bons ataques aí. Patuando. Pra gente. Conseguir essa guerra aí. Então é isso aí galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos aí. E. Até a próxima.